...presos em flagrante, acusados de tráfico de drogas. Uma das maiores apreensões do ano em Senador Canedo. São 200 quilos de maconha que foram encontrados numa casa no Jardim das Laranjeiras. Foram presos os irmãos Adenilson Pereira da Silva, de 30 anos, que já tinha passagens por tráfico, e Carlos Pereira da Silva, 21 anos, que não tinha passagem. Eles vinham sendo investigados há vários meses. Mais ou menos seis meses no encalço deles para fazer a apreensão. E hoje, graças a Deus, com a ajuda da população, tudo deu certo. A polícia chegou até a dupla depois de uma denúncia anônima. Também foram apreendidos um revólver, munições, balança de precisão e esse pó branco, que é um produto químico para refino da droga. Os policiais militares acreditam que mais pessoas estejam envolvidas. Os irmãos alugavam casas para despistar os investigadores. Ele mantém uma casa em setores diferentes na cidade, para não fazer a tal boca de fumo na casa dele. Ele tem uma casa no setor residencial Laranjeiras, onde estava guardado esse material. Dois novos secretários de Estado tomaram posse agora à tarde. O secretário de Segurança Pública assume...